Artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovado e solicito aos senhores deputados que a subscrevam. Presidente, se comunica e recebe emenda a seguinte correspondência. Documentos referentes aos projetos de lei no 1086 e 2733 de 2015 e 5177 de 2018, publicado no Diário Legislativo de 1º de 12 de 2018. Anexem-se aos referidos projetos de lei. Sobre a mesa, requerimento do deputado Luiz Humberto Carneiro para que seja retirado de pautas o projeto de lei nº 4.964 de 2018, 5.178 e 5.278, todos de 2018. Em votação, requerimento. Senhores deputados, com a própria maneira, são como se encontram. Aprovado. Requerimento de minha autoria para que o projeto de lei nº 5.474 de 2018 seja discutido em último lugar. Em votação, requerimento. Senhores deputados, com a própria maneira, permaneço como se encontram. Aprovado. Primeira fada da ordem do dia. Projeto de lei nº 4.581 de 2017, que institui o Dia Estadual das Entidades Filantrópicas. De autoria, deputado Coronel Piscinini, relator, deputado Bonifácio Mourão. Na sua ausência, redistribua a matéria ao deputado Luiz Humberto Carneiro e indaga o mesmo se tem condições de emitir o seu parecer. Perfeitamente, senhor presidente. A palavra o relator. Projeto de lei nº 4.581, barra 2017, de autoria do deputado Coronel Piscinini. O projeto empígrafo, ele institui o Dia Estadual das Entidades Filantrópicas. Nós estamos aqui, senhor presidente, concluindo pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 4.581, barra 2017, na forma apresentada. Em discussão, parecer. Em votação, senhores deputados, com a própria maneira, como se encontram, aprovado. Gostaria de agradecer aqui a presença na Comissão de Constituição e Justiça do prefeito Lindo, da cidade Nova Ponte, do vereador Vinícius, que vieram acompanhar as negociações da AMM acerca do fundo que está sendo criado, que foi votado ontem em primeiro turno, devido a um acordo que houve de um grupo da Assembleia de Deputados com a AMM, e que só depois de cumprido alguns compromissos assumidos pelo governo, é que será votado em segundo turno o projeto de lei a respeito do fundo. Projeto de lei 394, de 2015, torna obrigatório fixar em local visível aos alunos das instituições de ensino superior informações sobre a gratuidade da emissão de diplomas e história escolar final, na forma que menciona. Doutor e deputado Arlen Santiago, relator deputado Isauro Calais, na sua ausência redistribuiu a matéria à deputada Geisa Teixeira, para emissão do parecer. Fundamentação. O projeto de lei em estudo pretende tornar obrigatória a fixação pelas instituições de ensino superior, em observância ao estabelecido pelo Ministério da Educação, de informações sobre o conteúdo do artigo 32, parágrafo 4º, da portaria normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007, por meio do seguinte texto. A expedição do diploma e do histórico escolar final considera-se incluída nos serviços educacionais prestados pela instituição, não ensejando a cobrança de nenhum valor, ressalvada a hipótese de apresentação decorativa com a utilização de papel ou tratamento gráfico especiais por opção do aluno. Adicionalmente, é importante frisar que, embora essa comissão venha adotado o entendimento contrário à constitucionalidade, legalidade e judicialidade das leis que obrigam à fixação de cartazes para divulgação de informações do interesse público, com base em uma análise de razoabilidade, acreditamos que a proposição em exame pode constituir hipótese em que a intervenção legislativa pode sim gerar um impacto positivo na proteção de direitos, devendo sua análise merecer um estudo mais aprofundado na comissão de mérito. No entanto, a proposição contém vícios de natureza técnico-legislativa, passíveis de ratificação, razão pela qual apresentamos, na conclusão deste parecer, o substitutivo número um, do que toca às sanções, promovemos adequações que tornam a proposta compatível com a política de proteção ao consumidor. Conclusão. Em fase do exposto, concluímos pela judicialidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 394, barra 2015, na forma do substitutivo número um, apresentado a seguir. Em discussão. Em votação. Senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Projeto de lei 5.574, de 2015, que altera a lei 12.219, de 1º de julho de 1996, que autoriza o Poder Executivo a delegar, por meio de concessão ou de permissão, serviço público e menciona da outra providência. De autoria do deputado Fred Costa, relator é o deputado Isauro Calais. Na sua ausência, avoca a relatoria e apresentamos um substitutivo, concluindo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma de substitutivo. Em discussão. Em votação. Senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Nossa, mas não tem problema, não. Projeto de lei 1.237, de 2015, que isenta do pagamento de pedágio nas rodovias estaduais, os veículos automotores de propriedade de pessoas com deficiência física e comprovada carência econômica. De autoria do deputado Fábio Cheren, relator é o deputado Bonifácio Mourão. Com a palavra, o relator. A Constituição da República dispensou tratamento especial aos portadores de deficiência com a finalidade e princípio de melhor integrar a sociedade. Assim, o artigo 227, item 2 da lei maior, prevê a criação de programas de prevenção e atendimento especializado para os portadores de deficiência física, sensorial ou mental. Seguindo as diretrizes da Carta Magna, a Constituição do Estado contém um complexo de disposições voltadas para a proteção de pessoas com deficiência. Verifica-se, pois, que o objetivo por excelência da proporção em análise é proporcionar a integração social dos portadores de deficiência por meio da isenção de pagamento de pedágio, o que proporcionaria mais comodidade a esse segmento, além de servir de estímulo a futuros deslocamentos pelo interior do Estado. A jurisprudência brasileira repudia todo tipo de tratamento privilegiado que não tem amparo nos princípios constitucionais. No caso específico dos deficientes, a norma exonerativa estadual, longe de instituir privilégio a essa categoria, o objetivo é facilitar a sua locomoção no território do Estado, o que, em última análise, concorre para a interação social das pessoas que padecem de deficiência física. Finalmente, para corrigir os equívocos de natureza constitucional e outros da redação legislativa, apresentamos o substitutivo número 1, cuja cláusula de vigência para passa a dispor que esta lei entrará em vigor 120 dias após a subplicação, de forma a haver prazo para atendimento das exigências trazidas pela proporção. E a conclusão, incluindo o substitutivo número 1, é pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 1.237, de 2015, na forma do substitutivo já mencionado. Em discussão, parecer. Em votação, senhores deputados, que eu aprovo e permaneça como se encontram, aprovado. Projeto de lei nº 2.035, de 2015, dispõe sobre serviços telefônicos de atendimento ao cliente e da outras providências. De autoria, deputado Elismar Prado, relator, deputado Isauro Calais. Na sua ausência, avoca a relatoria e apresento um substitutivo nesse parecer que, portanto, pela judicidade, constitucionalidade e legalidade, o nosso parecer, na forma de substitutivo. Em discussão, em votação, senhores deputados, que aprovam, permaneça como se encontram, aprovado. Projeto de lei nº 4.870, de 2017, proíbe a concessão de auxílio moradinho do Estado de Minas Gerais. De autoria, deputado Filipe Thier, relator, deputado Roberto Andrade. Na sua ausência, redistribua a matéria ao deputado Bonifácio Mourão. Com a palavra, o relator. Sr. Presidente, não é atribuição dessa Comissão de Constituição de Justiça a analisar ou avaliar ou examinar o mérito da questão, e sim a legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Quanto ao mérito, então, nós não vamos discutir nessa comissão, que não é atribuição nossa. Então, não é o caso. Quanto à legalidade e constitucionalidade, nosso parecer, é pela ilegalidade e inconstitucionalidade e antijuridicidade. Em discussão, parecer. Em votação, os senhores deputados, que o aprovo e permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei nº 5.114, de 2018, reconhece como de relevante interesse cultural e como patrimônio imaterial do Estado, o carnaval a cavalo do município de Bonfim. De autoria, deputada Ione Pinheiro, relator, deputado Leonidio Bolsas, que apresento um parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade desse projeto, com a emenda nº 1, a seguir, apresentada. Em discussão. Em votação, os senhores deputados, que aprovo e permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei nº 5.374, de 2018, dispõe sobre a desafetação do 3 de Rodovic, especifica e autoriza o poder executivo do ala do município de Francisco Badaró. De autoria, deputado Neilando Pimenta. Na sua ausência, redistribuiu a matéria à deputada Geisa Teixeira, para emissão do parecer. O projeto de lei nº 5.374, de 2018, em seu artigo 1º, determina a desafetação do trecho da rodovia LMG 676, compreendido entre o quilômetro 47 e quilômetro 47,6, com extensão de 600 metros. Em seu artigo 2º, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Francisco Badaró a área correspondente a este trecho rodoviário, a fim de que passe a integrar o perímetro urbano municipal. Por fim, no artigo 3º, prevê a reversão do trecho ao patrimônio do Estado, se no prazo de cinco anos contados da publicação da lei autorizativa, não lhe tiver sido dada a destinação assinalada. Conclusão. Pelo aduzido, concluímos pela judicialidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 5.374, de 2018, na forma apresentada. Em discussão. Em votação. Senhores deputados, se eu aprovo, permaneço como se encontram. Aprovado o parecer. Projeto de lei nº 5.378, de 2018, reconhece como de relevante reconhecimento cultural a capela Nossa Senhora do Patrocínio, localizada no município de Virginópolis. De autoria, deputada Ione Pinheiro, relator, deputado Luiz Humberto Carneiro. Senhor presidente, de autoria da deputada Ione Pinheiro, o projeto de lei nº 5.378, barra 2018, que declara a capela Nossa Senhora do Patrocínio, localizada no município de Virginópolis, como relevante reconhecimento cultural do Estado de Minas Gerais. Nós estamos aqui concluindo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei, na forma do substitutivo nº 1, a seguir apresentado, senhor presidente. Em discussão. Em votação. Os senhores deputados que aprovam o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei nº 5.433, de 2018, altera a lei... Desculpe. Vamos. Projeto de lei nº 5.409, de 2018, que autoriza o poder executivo a doar ao município de Poço Fundo e Imóvel, o que especifica. De autoria, deputado Ulisses Gomes. Relator, deputado Leonidio Bolsas. Sessão está suspensa por dois minutos. De autoria, deputado Leonidio Bolsas. A proposição em análise tem por objetivo excluir os bombeiros civis previstos na Lei Federal nº 11.901, de 2009, do âmbito de incidência da Lei nº 22.839, de 2016, que dispõe sobre a prática de atividade da área de competência do Corpo Bombeiro Militar de Minas Gerais, por voluntários profissionais de instituições civis da outra providência. De acordo com a justificativa apresentada para os autores, a procissão de bombeiro já teria sido integralmente regulamentada pela Lei Federal nº 11.900, de 2009, por isso não caberia à Lei Estadual disciplinar a matéria. Desde logo, é impositivo ressaltar que a Lei Federal nº 11.900, de 2009, e a 22.839, disciplina a matéria diversa em fundamento constitucional de validade igualmente destino. A Lei Federal disciplina a profissão de bombeiro civil para tanto fixa atividade que ele desempenhará em regime de emprego, classifica suas funções, estabelece sua jornada de trabalho, descansa e confere direitos que devem ser garantidos pelo empregador. Essa Lei Federal busca seu fundamento de validade no disposto no artigo 22, siso 1 da Constituição Federal, haja vista que dispõe sobre direito do trabalho. Por seu turno, a Lei nº 22.839, de 2018, disciplina os aspectos de direito administrativo, estabelecendo normas reputadas indispensáveis para estabelecer padrões e condicionamentos a serem observados pelos particulares interessados em explorar de forma complementar a execução de ações de defesa civil, proteção e socorros públicos, prevenção e combate a incêndio e outras atividades inerentes ao Corpo Bombeiro Militar de Minas Gerais. O Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais é órgão da Administração Pública Direta do Estado de Minas, previsto expressamente no artigo 39 da Constituição Estadual, cujas competências são definidas na Lei Complementar, número 54, de 1994. O legislador estadual percebeu que o ordenamento jurista do Alvigor não atribui competência exclusiva ao Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais na execução de ações de defesa civil, proteção e socorro públicos, prevenção e combate a incêndio e outras atividades inerentes àquele órgão público. Percebeu também que nosso ordenamento parcial permite e fomenta que tais atividades de manifesto de interesse público sejam desempenhadas também pela iniciativa privada, desde que observaram os padrões estabelecidos normativamente. Ou seja, ainda que o serviço prestado pelo Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais seja um considerado serviço público, a sua exploração complementar pela iniciativa privada não é vedada pelo ordenamento jurídico em vigor. E a Lei nº 22.819 de 2018 veio disciplinar a atuação dos particulares nessa atividade eminentemente de interesse público. Portanto, a matéria diz respeito ao direito administrativo e se inser no domínio de competências legislativas e estadual, consoante o previsto no artigo 18, capto, e artigo 24, inciso I, da Constituição Federal. Logo à conclusão, existe identidade entre as matérias versadas entre a Lei Federal nº 11.901 e a Lei nº 22.819 de 2018. A tira de ilustração é importante destacar a tramitação do projeto de lei que combinou com a promulgação da Lei nº 22.819 de 2018. Durante sua tramitação, o referido projeto foi distribuído às comissões de Constituição e Justiça, de Segurança Pública e de Administração Pública, onde foram objeto de intenso debate entre os parlamentares. Além disso, a Comissão de Administração Pública promoveu audiência pública realizada pela comissão em 7 de junho de 2017, para debater o projeto com o público interessado que contou com a participação de representantes de associações de clave dos bombeiros militares, com representantes do governo do Estado, com associações de bombeiros militares do interior do Estado, do Distrito Federal, e com audiência formada por representantes de associações de bombeiros civis de vários municípios mineiros. Na oportunidade, foram apresentadas propostas e críticas pontuais ao projeto, mas restou a conclusão da importância da necessidade de disciplinar normativamente a atuação dos bombeiros civis no Estado. Firmadas as premissas, entendemos que a proposição e análise não encontra óbvios constitucionais de ordem formal ou material para tramitar nessa casa. Ela dispõe sobre direito administrativo na medida em que vem limitar o acesso pessoal da hipótese de incidência da Lei nº 22.836, de 2018. Além disso, não se vislumbra visto na inauguração do processo legislativo. Em fase do exposto, concluindo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 5.463, de 2018. Em discussão. Em votação. Senhores deputados, que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei nº 5.474, de 2018, que institui a Semana Estadual do Combate à Violência Obstétrica. De autoria da deputada Geisa Teixeira. Relator, deputado Luiz Humberto Carneiro. Sr. Presidente, o projeto de autoria da deputada Geisa Teixeira, o projeto de lei empígrafo, tem como objetivo instituir a Semana Estadual de Combate à Violência Obstétrica. Nós estamos concluindo esse projeto pela legalidade, pela constitucionalidade e também apresentando o substitutivo nº 1, redigido a seguir, Sr. Presidente. Em discussão. Em votação. Senhores deputados, que aprovam o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Na oportunidade, quero agradecer a presença da autora desse projeto de lei, que foi agora apreciado pelo deputado Luiz Humberto Carneiro, a deputada Geisa Teixeira, que, inclusive, nos ajudou a compor o coro hoje na comissão. Muito obrigado, deputada. Passamos à segunda fase, discussão, votação de proposições dispensas apreciação do plenário. Projeto de lei nº 5.264, declaro de utilidade pública, associação bocaiuvense de artesãos, ABA, concede o município de Bocaiuva, de autoria, deputado Paulo Guedes, relator, deputado Leonir de Bolsas. E também o projeto de lei nº 5.482, de 2018, declaro de utilidade pública, associação cultural, artística e desportiva, companhia, xadrez, dança, conselho e município de conselheira Lafayette, de autoria e deputado Glaicon Franco, em que também sou relator. Ambos projetos atendem às exigências legais, e o nosso parecer é pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade dos mesmos. Em discussão, os pareceres, cada um por sua vez. Em votação, os pareceres, senhores deputados, que os aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de lei nº 5.310, de 2018, que é declaro de utilidade pública, associação comunitária Filadélfia, conselho e município de Jaboticatubas, de autoria, deputado Dalmo Ribeiro Silva, e o relator, deputado Luiz Humberto Carneiro, que também apresentará o parecer, o projeto de lei nº 5.421, de 2018, que declaro de utilidade pública e associação ambiental cultivar, conselho e município de Machado, de autoria do deputado Ulisses Gomes, e que o relator também é o deputado Luiz Humberto Carneiro. Com a palavra, o relator. Senhor presidente, os dois projetos atendem aqui, todas as exigências da casa. No projeto de autoria do deputado Ulisses Gomes, o projeto de nº 5.421, nós estamos aqui apresentando um substitutivo que está sendo redigido aqui, a emenda está sendo redigida aqui. E o projeto de nº 5.310, de autoria do Dalmo Ribeiro, do deputado Dalmo Ribeiro, também preenche todas as exigências da casa. Então, portanto, nós estamos concluindo aqui pela judicidade, constitucionalidade e legalidade dos projetos. Em discussão, os pareceres, cada um por sua vez. Em votação, senhores deputados, que aprova os pareceres, permaneça como se encontra. Aprovados. Passamos à terceira fada, ordem do dia. Sobre a mesma requerimento formulado pelo relator do projeto de lei nº 5.333, de 2018, ao autor. E do projeto de lei nº 5.383, de 2018, a Secretaria de Estado da Casa Civil de Relações Institucionais para que os projetos sejam instruídos com a documentação necessária à sua tramitação. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Senhores deputados, que os aprovam, permaneça como se encontra. Como não há nenhum requerimento a ser apreciado na terceira fase da ordem do dia, e cumprir a finalidade desta reunião, a presidência agradece o presente dos senhores parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, termine a laboratura da ata e encerre os trabalhos. Obrigada. Semana que vem, a gente vai fazer algo, não é, amor? Bom demais. Vamos que vamos. Tem que ser 24 horas. Obrigada. 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 Obrigada.